Minha laranja amarga e doce Pula o lábio a queimar Pula outro vagão Se era nem se não era por aí Eu vou dizer que o tempo é lento quando tu não estás com mim E se você quiser pensar no futuro Porque você e eu Eu queria ser o único que eu conheci Dê o que você disse Você disse que eu ia lento Você disse que eu ia lento Música O fado que a democrata mudou É a vida que segue e não espera pra gente Este é o porto de todos os barcos Chegam os loucos no castelo Põe um cotovelo em alfama Colgada E o veneno era doce Mais doce que chilemer 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 Mais doce que chilemer